Música Nesta panela eu coloquei 2 litros de água, 2 dentes de alho descascados inteiros, 1 cebola descascada e cortada em 4, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de colorífico, coloral, e um peixe de frango de 300 gramas desossado e sem pele. Liguei o fogo, tampei a panela e deixei cozinhando até o frango ficar macio. Agora que o frango já ficou macio, eu escorro a água dele, mas dentro de uma caneca. Porque essa água nós vamos usar ainda. E agora eu pego um garfo e desfio o frango. E reservo a água e o frango desfiado. Nesta panela de pressão, eu coloquei 500 gramas de mandioca picada. Coloquei também 500 gramas de mandioca picadinha. É claro que eu cortei as mandiocas, levei, fiz toda a higienização necessária, certo? Depois que eu coloquei na panela de pressão, eu coloquei 2 litros de água, o suficiente para cobrir as mandiocas. Pelo menos 2 dedos acima. Coloquei a panela de pressão no fogo. Depois que pegou pressão, que é quando ela começou a chiar, eu deixei cozinhando 30 minutos. Depois dos 30 minutos, deixei a pressão da panela sair normalmente. Agora vou tirar as mandiocas, colocar no escovedor. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu vou usar esta água aqui do cozimento. Vou pegar esta água do cozimento e vou colocar na mesma caneca que eu coloquei a água do cozimento do frango. E vou reservar. Agora vou fazer o creme de mandioca. Como o meu liquidificador é pequeno, eu acho que vou ter que bater isto aqui em 3 vezes. Então, eu pego a água do cozimento da mandioca e do cozimento do frango. Coloco uma parte aqui no liquidificador. Vou colocar uma parte da mandioca cozida. Acho que eu vou ter que bater em 3 vezes. Agora eu bato até ficar um creme homogêneo. Quer dizer, ficar bem triturada a mandioca. E vou colocando numa tigela. Olha que creme lindo! E assim eu faço com toda a mandioca. Ficou um creme maravilhoso! Vamos reservar! Nesta panela eu coloco duas colheres de sopa de azeite. Ligo o fogo alto e deixo dar uma esquentada. Coloco 200 gramas de bacon picado. E deixo dar uma fritadinha até começar a soltar a gordura dela. Faço gordura dela na gordura dele, do bacon. O bacon já começou a soltar a gordura. Coloco um golo de linguiça calabresa defumada. O bacon já começou a soltar a gordura. Sem pele cortada em robelas. Vou freitar até a linguiça começar a ficar douradinha. Agora a linguiça já começou a dourar. Coloco uma cebola média picadinha e vou refogando a cebola até ela começar a ficar transparente. Coloco três dentes de alho amassados e dou uma refogada ligeira no alho. Agora coloco o frango desfiado. Olha que maravilha! Dou uma boa misturada aqui para ir pegando os outros sabores dos outros ingredientes. Agora coloco o milho verde e uma latinha. Coloco o creme de manqueótica. Dou uma boa misturada. Como o creme de manqueótica ficou muito grosso, vou colocar mais um pouco de água, água quente. Agora vou deixar cozinhando até o caldo ficar bem encorpado. Se houver necessidade, se ele ficar muito grosso, eu coloco mais um pouco de água. Aliás, mexer de vez em quando, né? Para não ficar nada grudado no fundo da panela. Agora coloco um pouco mais um pouco mais bem tempero. Uma colher de chá. Uma colher de chá de páprica doce. Uma colher de sopa de chimichurri. Uma colher de sopa de colorau, para dar uma coisinha mais bonita ainda. Uma colher de chá de açafrão. Uma colher de café de pimenta do reino. Uma colher de chá de sal. Vou dar uma misturada aqui. Agora eu passei para... estou com fogo baixo, bem baixo. Tem que misturar aqui para integrar todos os temperos. Vou desligar o fogo. Vou colocar uma colher de chá de noz moscada gravada. Agora estou com o fogo desligado. Coloco duas colheres de sopa de salsinha. Para dar um toque verde. Dou uma boa misturada. Agora estou com o fogo desligado. Nosso caldo de quenga está preparado para ser servido. Veja que maravilha. Nosso caldo de quenga. Olha. Que gostosura. Vou colocar em um prato. Colvinho um pouco de salsinha. Agora ficou sensacional. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Ficou uma delícia. É um caldo excelente principalmente para os tempos mais frios. A família vai ficar aquecida e muito bem alimentada. Pois este caldo é tudo de bom e muito nutritivo. É um caldo excelente principalmente para os tempos mais frios. A família vai ficar aquecida e muito bem alimentada. Pois este caldo é tudo de bom. É bom demais. Muito obrigado. Agradecemos a sua gentileza de assistir nosso vídeo. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus. Pedimos a Deus para dar a você e sua família muita saúde, amor e prosperidade. E aproveitamos para despedirmos-nos enviando-lhe um fraternal abraço. Tchau para você. Não se esqueça de clicar no botão gostei. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Compartilhe este vídeo nas redes sociais que isso nos ajuda bastante. Muito obrigado mais uma vez. Beijos! Música 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 Música